E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando aonde você está desativando a reprodução de emojis animados dentro do aplicativo Discord. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o aplicativo Discord aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil que fica aqui embaixo do lado direito, vou procurar agora aqui dentro pela opção que vai ter a sensibilidade, aperto em cima dessa configuração e vou procurar aqui dentro a partir de agora pela opção que vai ter reproduzir emojis animados. Então como vocês estão observando, está ativada essa função aqui dentro das minhas configurações do aplicativo Discord e vou estar desativando ela apertando aqui do lado e quando estiver cinzento, não estiver mais em azul é porque já foi desativado. Então é uma configuração muito simples, você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.